Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E ontem saiu o calendário do Atlético na Sul-Americana, né? Vai ser um calendário bem intenso nessa primeira fase, vão ser seis jogos aí seguidos e o Atlético vai precisar ser bem... ser bem preciso porque vão ter jogos assim que, cara, ir pra Venezuela enfrentar o Metropolitano ir pra... pro Equador enfrentar o Alcas mesmo com toda a situação do Covid que tá pegando lá o time Equatoriano que, pô, quase não tem jogador pra jogar, né? Então é uma situação assim de, cara, a gente vai precisar se impor a gente vai precisar mostrar que a gente realmente é o melhor time do grupo é o favorito do grupo pra se classificar e eu queria trazer essa ideia pra vocês aqui pra gente bater um papo então a gente incentiva, comenta aqui o que você acha sobre o assunto porque nessa Sul-Americana obviamente eu acho que é impossível não lembrar de 2018, né? Quando a gente fala de Sul-Americana naturalmente vem a nossa última conquista que foi recente, assim nosso único título internacional então, naquele momento o Atlético tava em outro patamar, velho o Atlético tava em outro patamar principalmente quando a gente fala do futebol Sul-Americano, né? porque desde então o Atlético foi campeão da Sul-Americana mas não foi qualquer título foi um título... foi aquele título... tá ligado? aquele título que... bota na mesa aqui e... ganhou de Nilson, de Bosch ganhou de Caracas ganhou de Penharal ganhou de Julião Barranquilla ganhou de Fluminense ganhou de Bahia foi um título, assim, bem... bem expressivo bem significativo e... pô... foram boas participações, né? as Libertadores seguintes, né? quase ganhou a Recopa do River goleu o Boca é... fez um jogo duríssimo contra o River então... era um time que poderia ter uma história em competições internacionais vice da Libertadores em 2005 semifinalista da Sul-Americana em 2006 já tinham outras participações mas eu acho que... é diferente eu acho que tá diferente não é... não é a mesma coisa o Atlético é um time mais expressivo mais significativo maior mesmo quando a gente fala no futebol brasileiro que é um time grande, time pequeno o Atlético tá maior do que já foi e esse crescimento é... às vezes ajuda mas às vezes atrapalha e às vezes a gente não sabe e quando a gente fala que esse Atlético cresceu ele entra na Sul-Americana pelo menos com os times que eles estão até agora é como um dos times mais tradicionais a gente pode falar de um Independente que é um time muito grande a gente tá esperando classificação do Penharol como um dos times do Uruguai mas quem aí? o Lanús é um time que eu acho que também vem se consolidando no continente campeão sul-americano vice-campeão da Libertadores eu acho que é um time também que eu acho que dá pra comparar com o Atlético foi campeão argentino recentemente também cara tem o Tolima tem o Tadjeris que eu acho que são forças emergentes mas tirando isso velho é o Atlético ali além do Bahia do Corinthians enfim dos times brasileiros que também tem sua expressão mas se você for levar em consideração o Atlético tem mais finais internacionais que o Corinthians então é um time ali que é uma das camisas pesadas sim do futebol sul-americano é uma das camisas pesadas sim dessa edição da sul-americana e essa mudança de patamar que 2018 era um franco atirador e 2021 já chega diferente cara como é que vai ser? como é que vai ser? porque vocês já pararam pra pensar sobre isso? uma coisa é você entrar num campeonato ser um mais um qualquer coisa na vida quando você entra sendo mais um você é pouco notado você é pouco valorizado você não é tão estudado você não é tão analisado sabe? é uma situação de você ir se impondo ao longo da competição mas mesmo assim os times às vezes entram de salto alto contra você os times não entram te respeitando tanto e eu acho que o Atlético já viveu isso em vários momentos vários momentos mas pior ainda em vários momentos de uma história recente principalmente nesse século quando por exemplo 2004 era favorito a conquista do campeonato brasileiro por tudo que vinha jogando pelo time que tinha o Atlético não conseguiu estabelecer esse favoritismo ao ponto de ao ponto de transformar isso em título acho que a gente pode falar de 2013 também o Atlético tinha um time melhor que o Flamengo vinha fazendo uma campanha no campeonato brasileiro muito melhor que o do Flamengo o Flamengo viveu um salto emocional ali muito pautado pela torcida muito pautado por tudo que o clube viveu naquele ano que acabou potencializando vários jogadores mas eram jogadores fracos a sua grande maioria assim e o Atlético não conseguiu impor esse favoritismo eu fico pensando será que essa mudança de patamar essa esses títulos recentes essas conquistas recentes fizeram o Atlético aprender a vencer porque isso vai fazer muito sentido nessa sul-americana vai fazer muito sentido a gente já fez vídeo falando como os clubes vão olhar de maneira diferente pro Atlético sabe quem não dava tanta bola pro Atlético agora vai querer ganhar cara o jogo pro Alcas apesar de ser uma força emergente ali no futebol equatoriano vai ser uma chance de aparecer pro continente mesma coisa pro Metropolitanos mesma coisa pro Melgar é o jogo da vida dos caras sabe isso porque a gente nem tá pensando ainda no mata-mata estamos falando só da fase de grupos mas quando você começar a ter confrontos assim eliminatórios cara certamente vai ser um combustível a mais pra quem a gente enfrentar eu sei que vão vir adversários da Libertadores mas mesmo assim eu acho que na Libertadores tem por exemplo Fluminense não dá pra comparar a história internacional do Fluminense com a história internacional do Atlético sabe ainda mais na Sul-Americana inclusive no ano da conquista a gente eliminou o Fluminense então é significativo pro Fluminense eliminar a gente sabe então o Atlético que vai se impondo o Atlético que vai crescendo o Atlético que vai se estabelecendo ao longo das temporadas é um time que vai precisar pegar toda essa bagagem que fez o clube crescer que fez o clube chegar onde está pra botar a banca mesmo e falar cara que a gente sabe ganhar que a gente realmente sabe vencer não foi algo aleatório não simplesmente aconteceu até porque não foi um título foram duas conquistas grandes em seguida foi a Sul-Americana e entre Sul-Americana e Copa do Brasil aconteceram os campeonatos estaduais aconteceu a Levan Cup sabe então acho que vai ser um desafio cara acho que vai ser um desafio como eu falei uma competição que está começando agora mas vai ter uma bagagem uma bagagem intensa pro Atlético por toda a responsabilidade que a torcida está botando por todo o peso que o clube chega na competição sabe e e é legal ver o Atlético também chegando com status diferente sabe não é mais um clube emergente não é mais uma sexta sétima oitava força quando a gente fala dos classificados da Sul-Americana é a primeira força é a segunda força sabe é time grande é time que porra vai te dar medo sabe então a gente que busca tanto esse crescimento do clube a gente que busca tanto esse crescimento é institucional ver o Atlético sendo respeitado ver o Atlético sendo uma das principais forças de uma competição relevante que é a Sul-Americana não é uma Libertadores mas é uma competição relevante aquece o coração como falam aí os jovens da internet então quero convidar vocês acompanhar a Sul-Americana aqui no canal 3 pontos a gente vai fazer toda a cobertura do primeiro jogo até a final se Deus quiser vamos acompanhar fazendo aquele pré-jogo longo aquele jogo fazendo a live dividindo com vocês também vamos fazer os pós-jogo fazendo o acompanhamento vou começar a me aprofundar mais no locais no no metropolitanos no meu lugar porque enfim acho que certamente vai ser uma das principais competições um dos principais desafios do Atlético na temporada e a gente precisa abordar bem mergulhar de cabeça nessa aventura Sul-Americana então vem com a gente aqui no 3 pontos porque vamos crescer muito junto ainda eu tô achando que pode vir um bi tô achando que pode vir um bi aí valeu? tamo junto rapaziada